E agora com vocês, Francis Lopes! Fie Rolison! Vai, vai, Adieu! Fica, mãe! Sacudindo, sacudindo, vai! Você me conhece! Eu sou do campo, filho, trabalho, ser mago, batando a capaça, tá com a chapa do churro, vazio. Trabalho tanto, botando fogo em coivar, quem olha minha cara, percebe que eu trouxeiro. Sou brasileiro, sou brasileiro, sou bravo, tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Sou brasileiro, sou brasileiro, nasce o gado, tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Eu vou ter se ali, a razão pendurava, no mundo de perera, já do que sono no banco de arueira, e a semelho na fogueira de São João lá no terreiro. Sou brasileiro, nasce o gado, meu destino é ser vaqueiro. Sou brasileiro, sou brasileiro, nasce o gado, tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Seu roceiro tá, desde o tempo do futebol enxado, o rinama tá fechado, encampiei no tabuleiro. Cabeca acima no riacho e no cercado, me criei ferrando o gado, no raio do fazaneiro. Sou brasileiro, sou brasileiro, nasce o gado, tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Sou brasileiro, sou brasileiro, nasce o gado, tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Bicos, levanta a mãozinha, bate com a minha senagem, vai! É, na reina, Juscemi e companhia, vai, vai! Usando a palha de milho, de cigarro, e ouvindo, só no carro da boiada, do carreiro. O sindacado, cuscuz de decolhada, sarra pura encoderada, e no chave de canhão. Seu roceiro, sou brasileiro, no senado, tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Tá com o gado, meu destino é ser vaqueiro. Sou mantecido, sou brasileiro, nasce o gado, medicina é ser vaqueiro. Sou brasileiro, Mas se pra lutar com gado, meu destino é seu vaqueiro Eu também sou nordestino, sou brasileiro Mas se pra lutar com gado, meu destino é seu vaqueiro Eu também sou nordestino, sou brasileiro Mas se pra lutar com gado, meu destino é seu vaqueiro Eu também sou nordestino, sou brasileiro Mas se pra lutar com gado, meu destino é seu vaqueiro Leste, alô, Leste, alto som Bora aí, grandinha, Lya Galera de Rueiras, essa caneta é boa Sou um vaqueiro afamado, conhecido do sertão Minha luta é com o gado, ama minha provisão Eu vivo nas vaquejadas, balacando por do chão Mas alguém que eu adoro, derramou o meu coração Ela chega disfarçada, fingindo que não me vê Mas no fundo ela me olha, e me enche de prazer Uma mulher tão bonita, chama muito a atenção Derruba quem tá de pé, levanta quem tá no chão Vou convidar essa, a gente se conhecer Levar um papo de amor, ela comigo me vê Isso é de uma vida perigosa E cedendo os eternizados, que todo mundo vai Que a rosa Ela chega no forró, e a todos chamam atenção Vem um cabra de fininho, limites que abriam Pergunta quem é essa rosa, de onde saiu essa flor Se onde é esse jardim, onde foi, ele brotou Meu amigo eu te respondo, cantou da corrupção Ela nasceu de um amor, é fruto de uma paixão Nas roupas e rosa, da rosa nasceu na flor E pra consertar essa rosa, tem que regar com amor Andação, gravações, moral de príncipe Mule, mule, tá cheirosa Que tem bronze, se diz madrona Uma flor gerando a rosa Sobre o som de uma leona Robson se desmorona Mas o corpo estranho, meu sou Vagueiro chora de novo Beijo sem nada doer Ô galega Por duvidar essa, pra gente se conhecer Levar um papo de amor, e ela comigo viver Levemos a história, de uma vida perigosa Seremos eternizados, como a querida rosa Ele diz mais nada doer Qualquer coisa desse mundo, eu sempre achei melhor Molha bonita, cerveja, vaguejada e pão Assim mais já tô dispenso Sempre fui apaixonado Vou continuar torcando Na minha vida de galão Aqui é o dono de paz De uma mulher do seu lado E aqui fica um abraço E dois aqueles apaixonados E aí, meu Deusão! Ei, faz a tua! É corrói pra queijada E o Doutor Feito tá dançando Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Eu pisei pelos caras, mas quebrei a cara Pensei de cara, cara, fiz declaração Pede que a minha vida, eu sou a sua vida E me perdi do navio do seu coração Você tem noção do jogo, vai treinando seu jogo E aí, perdi o jogo com seu jogador Fiquei pagador do mundo pra adorar o mundo Nesse mundo agarrou meu mundo e meu amor Eu que tinha feito jura, nunca cumpria a jura Esquecer você que jura que lembra de mim Você fala que me liga e nunca me liga Quem se liga e não liga não pode ter fim Eu dei de cara com outra, só quem não deu outra Tudo que achei na outra encontro em você Sai procurando o jeito, mas não houve jeito Se a outra é do seu jeito, liga com você Vai! 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 Vem arrumada, vem pra cá me dar um peso Nem mais para o seu desejo, nem comigo chamega Quero fazer com você, me deixar arrepiado Vem devagarinho, pra você não reclamar Vem devagarinho, vem devagar Eu danço bem devagarinho, pra você não reclamar Vem devagarinho, vem devagar Eu danço bem devagarinho, pra você não reclamar Vem devagarinho, pra você não reclamar Vem devagarinho, vem devagar Eu danço bem devagarinho, pra você não reclamar Vem devagarinho, vem devagar Eu danço bem devagarinho, pra você não reclamar Eu vou mostrar pra vocês, a novada já que chegou É um galope bem gostoso, que a galera aprovou Segure sua gatinha, pegue ela na cintura Quero ver quem se segura a mão pra ver seu cavale Vem, 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 vem Vem devagarinho, vem devagarinho Quero ver quem se segura a mão pra ver seu cavale Mas vem, vem devagarinho Vem devagarinho Quero ver quem se segura a mão pra ver seu cavale Vem, vem, vem devagarinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem! Mais um acerno, que a festa vai prosseguir. Quem foi o maquero, levanta a mão aí. Mais um acerno, que a festa vai prosseguir. Eu não citei o DVD pra quem pular mais alto aí. Sai do chão! Vai, 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 vai. Você se estoura, me escuta, forró e parquejada. Até mais horas! Não é gostoso uma festa ali cavalgada. Todos em volta, fazendo a concentração. Bateu o alegre no meio da mulherada. Esse é o dia de alegria no sertão. Oi, que coisa boa! Toda cidade para pra comemorar. Soltando fogo e tocando o dia inteiro. Na emoção, faz o maquero chorar. Que coisa linda, uma festa de vaca. Fica mais bonito e do que conhece. Ei, negócio bom! Daquela toia faz o danço em saudação. Carro de som na frente toca a voada. Relandada na maior animação. Não é gostoso uma festa ali cavalgada. 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 Vai, essa coisa bruta Francis López, um caminho quente Vem, chega, ela é bonita Olha só como ela bruta Olha só como ela bruta É gostosa, ela é bonita Olha só como ela bruta Olha só como ela bruta Linda demais Bonita demais Bastosa demais Ela é demais Linda demais Bonita demais Ela é demais Ela vem chegando Vem, chega, ela é bonita Olha só como ela bruta Olha só como ela bruta Maravilhosa Vem, chega, ela é bonita Olha só como ela bruta Olha só como ela bruta Alô, 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 Antônio Rocha Já me recordo Alô, Antônio Rocha Mas eu tenho a presença Gilsenio Eu atendei Toda essa turma Cadê o Thiago? Alô, Thiago Cadê os torcedores do Flamengo? Cadê a galera dos Corinthians? E o São Paulo? No Botafogo No Palmeiras No Vasco Cadê a galera de Fricos? Vai, vai Dança menina Dança menina Volta o seu corpo Entra no clima Dança menina Dança menina Logo o lejinho Que a galera vai fazer Dança menina Dança menina Volta o seu corpo Entra no clima Dança menina Dança menina Aceito que a galera vai fazer Faz o que a galera gosta Faz o que a galera gosta Faz o que a galera gosta Na, o v organizing e o prefeito Já pavedê-la Que vira de gosta Faz o que a galera gosta Faz o que a galera gosta Faz o que a galera gosta Da, o v filteredo Bota te beijinho, me vi pra kita pra kita kankar academia cengora hidrati Da künaindo a sulla ciaijar надо uma reunião Da künaindo a ketemia cengora hidrati Da künaindo a sulla ciaijar Da künaindo a sastrairty Da küna indoor ni aruction ciaijar 해 Da känya tasted la cicchet Da tu künahoon a sanguar Deryvano Júnior, me Mariana! Nirvano e Alvini Um abraço pra alguém, bacana o Brasileiro Sim, mano Aras, cabelos, furos, cabelos Aí, espelho Galera, bacana o Brasileiro Puxa o luzinho, vai Essa é a dança, vai A louca chueira que ela tá fazendo Ela vai descendo, ela vai mexendo A louca chueira que ela tá fazendo Ela vai mexendo, ela vai mexendo Mexe, 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 mexe Ela vai mexendo, ela vai mexendo Ela vai mexendo, ela vai mexendo Ela dança demais, é dez O jeito que ela faz, tá liga O dançado da menina, é mil O jeito que ela dança, desce, desce, desce Ela vai dançando, ela vai dançando Desce, 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 desce Ela vai dançando, ela vai dançando Desce, 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 desce Ela vai dançando, ela vai dançando Desce, 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 desce Ela vai dançando, ela vai dançando Ela vai dançando, Bianca Sacudindo, sacudindo Que coisa boa Elas dançaram bem Puxa aí, Robson Como é que é isso? E aí, Robson 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 Tô em São Paulo E aí, Robson E aí, Robson Tô em São Paulo E aí, Robson 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 É viva, só o tempo ruim, isso começou agora Alguém me diz que você é louco, me tava mal e que nunca pensou Eu ia fazer tudo a volta assim, não tava chorando e só falava em mim Tentei demais de você, não deixou, fiz que o sol e me mandou seguir Eu vou ser até o duvidoso, coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais de você, não deixou, fiz que o sol e me mandou seguir Eu vou ser até o duvidoso, coração teimoso, só dá isso aí Quem chorava hoje, quem sofria hoje, chora Minha língua só o tempo ruim, isso começou agora Quem chorava hoje, quem sofria hoje, chora Minha língua só o tempo ruim, isso começou agora Alô Adriana e suas amigas, Viviane, Maria Francisca, Bélia e Ailene Fala aí, Ailene, alô Ailene, doutora Ailene Cachoeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá limão, porque eu sem calar, não derruba meu jão Eu sem você não dá limão Alô Adriana e suas amigas, vai rimando, hein? É o Jardine! E começou a vaquejada, e a galera acompanhada E eu acho que sem você, lá é quase madrugada E ainda não peguei nada, só pensando em você Mas eu até já dei cantado, caço da mulherada Procurei meu amor, pra que nada deu certo Acho que peguei o zero, um louco do queimado Cachoeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Pra que ele sem cavalo, não derruba meu jão Eu sem você não dá limão Mas cajoeiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Pra que ele sem cavalo, não derruba meu jão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, mas quase madrugada E ainda não peguei nada Tô pensando em você Mas eu até já decantado E quase toda mulherada Procurei novo amor Pra quem nada deu certo Aqui tem que eu zero O arco, tô quem tá Zero, vai! Cajueiro não dá coco, não dá limão E sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não dá roupa, bolichão E sem você não dá Mas caixueiro não dá coco, não dá limão E sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não dá roupa, bolichão E sem você não dá não Quem gostou dá um gritinho Quem gosta de vaquejada aí? Quero ver essa daqui comigo, ó Vem! Numa tarde bem tristonha Vem! 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 Sacudindo, sacudindo, sacudindo Isso é, aí, aí, Luiz Produções Seu Jorra Jackson Sacudindo Bora, Mariana E a Denivaldo Vamos vaqueiro, vamos, procoらいado Pra te pegar, vai cavalo melhor Vamos vaqueiro, vamos, proco, é verdad Jaqueline pra vaguejada e depois da saforror Vamos vaqueiro, vamos, proco розo Vá te pegar, vai cavalo melhor Vamos vaqueiro, vamos, proco, é verdad Jaqueline pra vaguejada e depois da saforror Pra onde a gente vai, todo mundo vai, pra onde a gente vai, todo mundo vai No Ipiriquito, mundo novo, já convina o maçaló que tava aqui, vai pegar o de coração No Ipiriquito, mundo novo, já convina o maçaló que tava aqui, vai pegar o de coração Eê, boião, adeus, vaqueiro já foi Eê, aleluia do vaqueiro, é bem a cada um, foi Eê, boião, adeus, vaqueiro já foi Eê, alegria do vaqueiro, é bem a cada um Francis Lopes, canta, forró e parquejada Vai, Jatare Em nome das óbvias de Vilene e de Peque Tatiana e Confecções, José Supermercado, Leônidas Eu quero ser igual ao meu pai, viver os anos que ele já viveu Sofreram quando ele já sofreu, mas só assim eu sou redeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai, viver os anos que ele já viveu Sofreram quando ele já sofreu, mas só assim eu sou redeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai, eu sou redeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai, eu sou uma telhosa, vem curtindo, disse, eu não quero Só assim eu quero ser igual a ele, que no rancho do radeiro me revelar pra morrer O mato dele que envelheza a nossa terra, uma cachoeira passarada no arrasão Mas se eu pudesse viver na minha terrinha, eu sou um pai, meus irmãos Mas se eu pudesse viver na minha terrinha, eu sou uma minha mãesinha, eu sou um pai, meus irmãos Eu quero ser igual ao meu pai, viver os anos que ele já viveu Sofreram quando ele já sofreu, mas só assim eu sou redeiro do meu pai Eu quero ser igual ao meu pai, viver os anos que ele já viveu Sofreram quando ele já sofreu, mas só assim eu sou redeiro do meu pai Lóticas de Vellini, José Rivaldo de Souza, Anjo Liderança, Tecnográfica, Joãozinho Otros, sua para Engenharia de Construções A organização Zeca Moura e o Marlon Quem gostou dá um gritinho E quem é romântico anônimo Levanta a mãozinha assim ó, pra relaxar É hora de você arrumar o namorado agora, o namorado Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas varejas da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te parou na rua Aquelas flores que deixavam o portão Que sempre vinha assinado no cartão Não romântico anônimo Moral de Picos Não romântico anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Ferecendo o recreio Usando lixo amassado Lembra daquele rapaz Que você lhe dava bola Escrevia eu te amo Nas flores da escola Aquele cara que te deu para a chuva Quando a tempestade te parou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Nem sempre vinha assinado o locatão Eu vi você falar de meus amores Eu vi o mundo e não me dei as cores Tantas vezes te esperei a paz certa É te dizer que eu era Romântico Essa é romântico Essa é romântica Beijo pra minhas primas Você pensou que ia me enganar Carinha de sampa recamada do lar Tô mal comigo não rolou Fala que ela veio Eu tô professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Foi embora Já tem um Uber te esperando lá fora Pra fazer Mas pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Foi embora Já tem um Uber te esperando lá fora Mas eu sei Pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Você pensou que ia me enganar Carinha de sampa recamada do lar Tô se torna o meu caminho não rolou Fala que ela veio Eu tô pensando que ia me enganar Vai trabalhar 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 Esperando lá fora, tem um prazer, mas pode ir Se na saudade eu ligo pra ti Pra amanhecer eu tô indo embora Já tem um ouvinte esperando lá fora Se na saudade eu ligo pra ti Hora de um senhor, esse é o pensado Tatiana e conexões Você bate o meu coração Mas meu amor não tem problema não Agora vai chovar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você bate o meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema não Agora vai chovar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu não aguardo nem dinheiro E dinheiro é agradável Você vacinou primeiro Nosso caso acabou De nada com você De nada com você Eu não aguardo nem dinheiro De nada com você Você bate o meu coração Você bate o meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema não Um pedacinho pra cada esquema não tem problema não Um pedacinho pra cada esquema não Mas seu pedacinho pra cada esquema não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema não mycket não tem problema não temibanum no YouTube mesmo não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema não tem professionals E até a galera do Jusceiro! Você morava no meu coração O tempo toda linda e tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser O que der e vier E aí, você conhece o seu coração Dura decepção Você foi na minha vida A maior inquilina Você foi na minha vida A maior inquilina Você morava no meu coração O tempo toda linda e tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser O que der e vier Você foi na minha vida A maior inquilina 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 Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Sai do chão, sai do chão, sai, 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 sai do chão Vai pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar socorro Vai pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar socorro Cheguei em casa da perda, na sala de camisola, quem tu manda é você Eu tô só feio, mas nada, quem tu manda é só parar, todo dia pra te ver Vai pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar socorro Vai pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar socorro Vai pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar socorro Vai pro papai o que você quer, é, é, é amor, vou te dar socorro Cheguei em casa da perda, na sala de camisola, quem tu manda é você Eu tô só feio, mas nada, quem tu manda é só parar, todo dia pra te ver É, 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 é amor, vou te dar socorro Vai pro papai o que você quer, é, 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 é amor, vou te dar socorro Vá meu capitão, faz o som Vá meu Deus Isso é picolé, é frio Vá Rosária Essa pesa, por aqui é ruim Vá dançar minha gente É pra seus olhos a viver assim, assim Vê, vê, vê Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida É delícia! Tá vindo aí, cansei de te alusar O mundo gira, palmas e a volta que o mundo dá Palmas e a volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é na mim, você me sujou Mas você ainda sobrevive, minha vez Por isso comprei um pano que sofreu, deteste a gente Quem me vê Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando... Tá vindo aqui, cansei de te alusar O mundo gira, palmas e a volta que o mundo dá Palmas e a volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é na mim, você me sujou Mas você ainda sobrevive, minha vez Por isso comprei um pano que sofreu, deteste a gente Quem me vê... Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Glória a dançar Glória a dançar É delícia É delícia Mão pra frente, gira, gira Mão pra frente, gira, gira O nosso santo bateu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa limar O nosso santo bateu Bateu O amor na sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa limar Mão pra frente, gira Mão pra frente, gira Às vezes acho que de mim é te dizer Mas vezes que te amo e que te quero Mas igual que em todos Por essa noite me morar aqui Mão pra frente, gira, gira E gente, 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 manda os planos da gente E o que faz a nossa vida caminhar pra dentro Agora sim eu sei aonde ir Suiga, suiga, suiga Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem e a peça O mar pra completar O nosso santo bateu O amor na sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa limar Às vezes acho que de mim é te dizer Mas vezes Se eu nem que te pego Mas em qualquer coisa Por essa noite tem que morar Aqui Aqui E gente que chegue por nós Todos a gente E o que faz a nossa vida caminhar valente Agora sim eu sei pra onde ir Suiga, roba e seu bem Vem Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem e a peça O mar pra completar O nosso santo bateu O amor na sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa limar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor na sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa limar É preciso fofinho Falando de amor Pra dançar Dois papais, dois papais Dá tudo certo Simbora tocar mais sucesso Quem sabe vai cantar juntinho assim, ó Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas a sua porta fecha pra mudar minha cabeça A sua porta apalha o peso pra perder o sossego que eu tinha Como até pejorar, pra não pintar de velas Os quatro pedidos de amor Eu, você Eu, você, eu, Mariela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou A sua porta fecha pra mudar minha cabeça A sua porta apalha o peso pra perder o sossego que eu tinha A sua porta fecha o mar Pra não pintar de velas Os quatro pedidos de amor Eu, você, eu, Mariela Eu, você, eu, Mariela Eu, você, eu, Mariela É pra esses óculos ao viver É delícia Pra você dar certo, sim É, já tá ficando chato, é A enche-se uns há dois, é Repai, eu que já tô me preparando E quando você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano já não ia me ver Vou me encerrar se arrepender Se que dói me doer sim você Deixa, deixa o meu sentido ser importante Vai me deixar na gente em outra hora Vai tentar na minha porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave agora Deixa, deixa o meu sentido ser importante Vai me deixar na gente em outra hora E quando você tá indo, eu tô voltando E quando você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano já não ia me ver Comecei a se arrepender Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só É só pra ser a galera que mora distante da sua família E não pode dar um abraço todo dia Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não me engano agora vai me deixar só Com fé em Deus tem que trabalhar também Com muita garra e em si acreditar Ai, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo E não muda cada dia Ai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou tocar no dia Eu vou tocar no dia Eu vou tocar no dia A falta do seu carinho Pai, quando a gente atuece Ele não tem ninguém doberto Tem que se virar sozinho Mas ei que reza todo dia Me pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Mas cada vez que o brilho vem Faz a gente adoecer Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que orar A vida também Com muita garra e em si Acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo E a vida não está cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou vencer um dia Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo E a vida não está cada dia Pai, não se preocupe comigo Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar Deus protege esse amor Deus protege esse amor Pois só o Senhor Foi só o Senhor com a sua mão Que pode fazer A gente, não se preocupe comigo A gente se amar A gente se amar A vida inteira Porque eu não se preocupe comigo Porque eu não sei viver Sem aquele olhar Aquele sorriso Assim pra amar A minha pequena Se ela me deixar Vai ser um problema Posso ficar Se ela me preocupar Ela vai me perdoar Pensa brinquinha de momento E com o passado Temo as coisas Volto para o mesmo lugar Nós juramos Um ao outro Que na alegria E na tristeza Nada poderia Enfim nos separar E se alguém se atrevesse A querer ser Esplenador Olharia os meus Novo no chão Pediria Deus Protege esse amor Deus Protege esse amor Protege esse amor Oh meu Deus Deus Protege esse amor Protege esse amor Protege esse amor Vai Eu não sei viver Sem aquele olhar Aquele sorriso Assim pra amar A minha pequena Se ela me deixar Vai ser um problema Posso ficar Mas quando ela vai Me perdoar Pensa brinquinha de momento E com o passado Temo as coisas Volto para o mesmo lugar Nós juramos Nós juramos Um ao outro Que na alegria E na tristeza Nada poderia Enfim nos separar Pois se alguém se atrevesse A querer ser Enfim nos separar Enfim nos separar Pensa brinquennador Ponharia os meus Joelhos Sobre o chão E pediria Deus Protege esse amor Deus Protege esse amor Protege esse amor Oh meu Deus Deus Protege esse amor Protege esse amor Protege esse amor Deus Protege esse amor Protege esse amor Oh meu Deus Deus Protege esse amor Protege esse amor Protege esse amor Tanto tempo longe de você Tenho ainda o que esperar É do nosso tempo É do nosso tempo A distância não vai impedir É Meu amor De quem Contra Abrilas 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Vai lá